Obrigada Brasil, obrigada a todo mundo que votou, que não me tirou daqui, que me deu essa oportunidade de chegar na grande conquista. Obrigada, 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 obrigada. Oi, Anny. Mentira. Você tá sozinha? Tô. Porra, não tá mais. A gente não foi eliminado. A gente não foi. Eu não sabia que eu acho que ia de alguma forma ser. Eu tô esperando a cidade. Eu queria que agradecendo muito. Geni! É a nossa mãe. A mãe veio, ó. A mãe tá on, caramba. A mãe tá on. Deu até um arrepio aqui, ó. A mãe tá on. A gente, eu sabia que ia vir. Falei, a gente ficar quieta aqui fora. Fiquei acertadinha. Parabéns, viu? Meu Deus. Parabéns, 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 parabéns. Você merece demais. Fiquei imaginando se eu tô aqui, tem mais gente aqui. É, acho que a gente tá falando. O Acre votou, o Acre votou. Obrigada, não vou. Meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, vocês tão lindos. Gente, eu não acredito. Conseguimos. Obrigado, Brasil. Mas eu tinha sido eliminado também. Obrigado, família. Meu Deus, tá aqui, minha filha. Mãe tá bom, a mãe tá bom. Eu tenho se livrar da minha comida. Você tinha sido eliminado também? Fui também. Então, todos que foram eliminados pela boca, engoliram nós pela boca do jacaré e agora cagaram nós. Obrigado. Tô feliz de estar aqui. Valeu também. Valeu, obrigado. Parabéns, parabéns. Sim, mas foram cinco eliminações. Será que foram dois? Parabéns. Beleza, obrigado. Você também. Será que a gente foi dois de cada eliminação? Mais um? Mais um. Sejam bem-vindos ao ano! Obrigado, meu Deus! Que legal! Obrigada! 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 Gente, tem seis! Cita-se a bondade! Vamos fazer um brinco! Vamos esperar! Deve ser alguma coisa para a gente! Olha o espaço dessa casa! Ai, nossa! Ei, pareceu o máximo! É o máximo! Meu filho! Meu filho! Boa! Gostou, Dani! Gostei muito! Tem alguém desses seis que você acha que não deveria estar na mansão? Tem! O Céu! Eu também! Que eu acho que não fez muita coisa! É... O Bruno! Palhaço, conta! Deixa eu até contar aqui uma particularidade! O Bruno Palhaço! Eu conheci o Bruno porque ele era porteiro da escola do meu filho! Uau! Quando a gente entrou na grande conquista, ele falou, Dani! Ele estava de palhaço! Eu não reconheci! Eu falei, oi! Eu pensei, de onde que eu conheço um palhaço, gente? Aí ele, Dani, sou eu, Bruno! Eu, Bruno, Bruno! Ele, Bruno, do Antônio, da Santi! Ai, não acredito! Nossa, Bruno, que coincidência! Que legal! Ele é um amor de menino! Mas, como também, ele estava na verde e eu estava na azul, eu não vi o jogo dele! Tá! O que faz o Bruno subir é a treta com guipa! É a treta com guipa, né? É! Aí, eu não posso te dizer muita coisa! Mas, assim, ali de dentro, por exemplo, eu não diria que o Bruno Palhaço subiria! Mas, então... A dona Geni também, eu não vi ela fazendo muita coisa! Ela chorava muito! Cozinha, amor! Ela estava sempre... É cozinha, né? Já chegou dando ordem, o pessoal escreveu aqui! Foi até engraçado! Será que é isso que vai dar uma coisa quente na mansão? Eu não sei! Mas, vamos ver como é que ela vai se portar, né? Reagir! Como é que ela vai... Às vezes, é diferente, né? Ali vai ter outra coisa, outra dinâmica! Espero que o comportamento seja diferente do próprio! O céu, ele já veio com discurso de altruísmo, de paz, então já temos ali praticamente... É! O Caio também vai ser todo na paz! Eu espero em Caio! Caio! Bora jogar, Caio Peroni, meu querido! Mas, vem cá! O Caio sobe por quê? Torcida... Eu acho que tem a força do Lucas Souza por trás! Ah, do Lucas, né? E aí, vamos ver se ele apresenta um bom jogo! Bora pro painel! Dani! Jogo rápido! Papo reto! Eu sou que você é dessas, minha gata garota! E a galera adorando aqui você com a gente! Do painel que a gente vai mostrar, você vai me dizer! Fica, não fica? Ou quer? A sua opinião que você pode até dizer! Tá, quem eu quero... Acho que sobe, mas eu não quero! Fica à vontade! Mas antes eu quero que você me conte do Fernando! Ah, do... Fernando Sampaio! Ah, você não viu o gesto? Não, o gesto eu vi! Foi isso! Foi o dia que a menina falou, você tá tendo atitude de velho! Ele falou, velho é meu pau! Aí ele pega aqui e tal, e bate a porta! Foi uma atitude, assim, que foi vista de uma maneira muito negativa! Péssima! Eu imaginei que sim! Mas e por que que ele sobe, então? Porque ele é do embate! Não funciona! São vários perfis, obviamente, que a gente vai ter de tudo lá! Das plantas aos que querem formar um casal, aos que são do embate, aos que têm coerência, aos que tretam de qualquer jeito! Tá! Ao modo MC... Mari! Caos! Que é da Mari! O Guipa deu uma desacelerada! Faz do Guipa um jogo muito mais inteligente! Ele percebeu que a linha da humilhação que ele fez com o Rambo da Paz e com o palhaço... É, o Rambo da Paz é tudo! Não foi legal, porque humilhar não é brigar! Tá! Eu sinto que ele deu uma recuada! E ele tem potencial para ser um grande jogador! Mas vamos lá, minha gata garota, que agora a gente quer a sua opinião, Dani Bavoso! Andréia Sobe com certeza! Que eu acho que é o tipo de gente que o público de reality gosta de ver, né? Eu acho que Andréia Sobe! A Bifão, eu acho que... Não sei! A Breno, não sei! Acho que não! Eu tenho que escolher 14! Mas vai! Não pensa nos 14! Pode ir de acordo com a sua... A Kátia deve subir, porque Kátia é... A Bruna! A Bruna, acho que... A Bruna é tão quietinha! Ela apareceu muito? Ela apareceu só no lance do Haddad com a Cacau! O lance do Haddad com a Cacau! É porque, na verdade, a Cacau e a Bruna, elas... Mas o que foi? A Cacau achou que o Haddad tinha andado em cima dela? É isso? É! E a Bruna também sentiu que poderia ter galanteio por parte do Haddad. Como se o Haddad... Como se... Estou falando a leitura das duas. Que o Haddad estivesse galanteando a Cacau e a Bruna. Quando ambas conversam, a Cacau chega a dizer... Ah, ele me deu um beijo! Aham! E aí, quando a Mimi Simari faz esse papel de levar essa situação pro Haddad, cria-se aquela situação que, aliás, foi desconfortável. Na minha humilde opinião, o que faz a Cacau desistir é porque eu acho que ela se apaixona pelo Haddad e não tem a expectativa correspondida ali. É o que eu acho.